Ah, sim, senhores. Pronto. Eu agora, às vezes, como ele começa, criou aqui um espacinho. Eu ainda consigo... Ah, ainda vais pôr ali um pedacinho. Ora bem, estás a ver? Aproveitamos assim, sempre a aproveitar. Exatamente, aproveitar os bocadinhos todos. Sabes que a minha mãe fazia muito isto, nós éramos vários lá em casa, não é? Vocês são muitos, não é? Éramos muitos, éramos muitos e, portanto, éramos sempre uns 10 à mesa. Nós não éramos muitos, mas como vem de uma família humilde, a minha mãe esticava o que não via. Não era, não é? Exatamente. E dava sempre. E dava sempre. Nunca passámos nada, graças a Deus. Eu vou dizer uma coisa, eu tornei-me uma perita em reaproveitar coisas. Reaproveitar, sabes como é que o meu filho mais velho me chama? Minha mãe diz que eu sou melhor que ela. Chama-me o cachotinho de lixo. Cara, não é o cachote de lixo, é o cachotinho, é mais fofinho. Mas sabes que a minha mãe... Eu guardo tudo. A minha mãe diz uma coisa que eu acho maravilhosa. A minha mãe diz-me assim, eu sou poupadinha, mas ela é melhor do que eu. Eu ensinei a minha mãe, mas ela é melhor. Mas tu acreditas que eu realmente... É criatividade, Maria de Fátima. Há dias que eu vou ao frigorífico, pego em cada caixinha com cada coisinha, olho para aquilo e digo, ok, o que é que fazemos com isto? E garanto que sai lá alguma coisa assim. Ah, se tu for juntando vários bocadinhos, repara, um bocadinho... Não te esqueces do queijo nem do tomate, não? Não, agora colocamos este preparado aqui por cima. Ok, estás a ver. Porque esta é a receita da tua mãe, não é? Repara, e isto... Deve haver outras formas de fazer. Sim. Esta é a tua. Olha, a minha mãe fazia com tudo. Era com sobras de fiambre, às vezes, porque antigamente até se comprava... E fazia nesta ordem. E fazia nesta ordem. Ok. Fazia nesta ordem, exatamente. Pronto. Depois, aqui, o que é que vais pôr? Um bocadinho de queijo. Certo. Este queijo é o queijo mozarela. Podes pôr ou não? Pronto. Eu acho que fica mais goloso e não precisas pôr uma grande quantidade. No fundo, o que é que acontece? Como isto está fofo, o queijo vai se derreter e vai indo aqui pelos pedacinhos de frango. A ver. Pronto. Mas, como te digo, esta versão com atum também fica muito boa. É ficar, sim, senhor. Fica muito... Olha, eu nunca tinha pensado nesta hipótese. Mais uma hipótese para a Miss Reaproveitamento. Pronto. Vais ver no final do convidou a receber este título. Eu e tu. As rainhas do reaproveitamento. Fazemos milagres, não é? Não tenhas dúvida. E depois...